O deputado Luciano Castro esteve visitando instalações do Instituto de Criminalística de Roraima. O Instituto é responsável por fornecer provas técnicas. Acompanhe. No local, os servidores desenvolvem atividades expressas na legislação penal vigente, onde é imprescindível a formação do corpo de delito, que é o ato judicial, que demonstra ou comprova a existência de fato ou ação de atribuição criminosa. Materializado no laudo pericial. Peritos e auxiliares, papiloscopistas, entre outros funcionários, acompanharam o parlamentar e intermediaram a conversa com os demais servidores públicos. Na ocasião, eles solicitaram apoio junto à bancada federal para aprovação da PEC 499, que beneficia peritos na atuação policial. E nós temos algumas aí, muitas coisas, a Brasília, o Brasil, que é uma PEC que tramita lá, e nós sabemos que o senhor é um dos orquestradores nesse processo, e claro, a gente queria tanto a sua parceria. Segundo Reginaldo Carvalho, diretor do Instituto de Criminalística de Roraima, o encontro com Castro era bastante aguardado. E Luciano ouviu todas as solicitações e afirmou que já está entre suas propostas ajudar o Instituto de Criminalística do Estado. Nós estamos aqui no Instituto de Criminalística para atender as reivindicações da categoria. Essas reivindicações passam em especial para aprovação da PEC 499 na Câmara Federal e se busca dar autonomia no sentido financeiro ao Instituto de Criminalística de todo o país. Nós vamos olhar com atenção, vamos buscar um entendimento na Câmara para aprovar medidas. Eu acho que ela é benéfica e o Instituto de Criminalística, sem dúvida nenhuma, ele permite, através da sua eficiência, resolver problemas da criminalidade com mais rapidez, dando segurança, inclusive, aos agentes de polícia, os agentes públicos, policiais, como delegados e tudo mais, que possam tomar medidas mais rápidas e eficazes, inclusive, para elucidar os crimes no âmbito da justiça. Legenda Adriana Zanotto